991 11 14 43, 991 11 14 43, escreva sua mensagem, qual cidade você é, qual bairro que eu vou ler aqui no Balanço Geral, mas antes deixa eu mandar um abraço, um parabéns carinhoso para a dona Eunice do bairro Vila Mariana, moradora ali da avenida do canal, dona Eunice que está fazendo aniversário hoje. Alô, dona Eunice, parabéns para a senhora, eu amo a senhora, obrigado pela consideração que a senhora tem para comigo e para com a minha família, que essa data se repita por muitos e muitos anos e que a senhora seja feliz, não só hoje, mas durante todos os dias da sua vida. Parabéns para a senhora, um abraço para a senhora carinhoso, um beijo no seu coração, dona Eunice, a esposa do seu João e a mãe da filhinha Eliane Almeida. Parabéns querida, Deus abençoe a senhora. 991 11 14 43, a sua mensagem aqui no telão, a primeira seu Valber. Boa tarde Saulo, sou a Maria Borges, estou ligadinha no Balanço Geral, gostaria de mandar um abração para a minha linda neta que completou sete anos sexta-feira. Obrigada Saulo, o nome da minha querida neta é Yasmin Mendes Borges, eu que agradeço a senhora, dona Maria, por mandar a mensagem aqui no Balanço Geral, a senhora está ligadinha no Balanço Geral e um querido beijo, um querido abraço para a sua neta Yasmin, que sexta-feira completou sete aninhos. Oi Yasmin, parabéns, Deus te abençoe, Deus abençoe a senhora também, dona Maria Borges, assistindo o Balanço Geral. Ela e a Yasmin Mendes Borges, a neta da dona Maria Borges. Obrigado gente! Próxima mensagem. Oi Saulo, sou fã do Balanço Geral, gosto muito. Dia 26 de agosto, sábado foi o aniversário da minha tia Ariuza. Manda um abraço para ela, desejo toda felicidade e saúde, ela é muito especial. Sou a Andréia, do bairro Santa Helena, Andréia Braga, de Governador Valadares. Um abraço para você Andréia, obrigado pelo carinho da mensagem, pelo carinho da consideração. E um parabéns especial para a tia dela, a dona Ariuza, que fez aniversário sábado. Alô, dona Ariuza, um abraço para a senhora, parabéns, viu, que essa data se repita por muitos e muitos anos. Obrigado, dona Ariuza, por assistir o Balanço Geral. Obrigado a Andréia Braga pela mensagem. Próxima. Boa tarde, Saulo. Sou Eliezer, de Rio Claro, São Paulo, e sempre estou assistindo o programa. Abraços a todos os mineiros. Eliezer, de Rio Claro, interior de São Paulo. Com certeza ele está assistindo pelo facebook.com.br. Obrigado, Eliezer, de Rio Claro, interior paulista. Próxima. Boa tarde, Saulo. Mando um grande abraço para minha mãe, Lúcia, lá do bairro Turmalina. Ontem foi o aniversário dela. Diz a ela que eu a amo muito. Sou Kaysom e moro nos Estados Unidos, Massachusetts. Um abraço, Saulo. Kaysom Tomás, dos Estados Unidos. Um abraço para você, querido. E um abraço para a mãe do Kaysom. A mãe do Kaysom, dona Lúcia, do bairro Turmalina. Ô, dona Lúcia, o seu filho, Kaysom Tomás, te ama. Parabéns para a senhora, viu? Deus abençoe, Kaysom. Deus abençoe a dona Lúcia, do bairro Turmalina, aqui em Governador Valadares. Próxima mensagem. Boa tarde, Saulo. Um dos meus melhores momentos do dia é quando começa o Balanço Geral. Olha só, dona Maria José. Não perco um só dia. Que Deus abençoe sempre você. Sou eu, Maria José de Fernandes Tourinho. Saulo, manda um balanço para Fernandes Tourinho. Um abraço para você e toda a sua equipe. O melhor jornal do mundo segundo a Maria José. Balança Fernandes Tourinho aqui no Vale do Rio Doce. É a dona Maria José de Fernandes Tourinho. Todos os dias ligadinha no Balanço Geral. Obrigado, dona Maria José. Próxima. Oi, Saulo. Boa tarde. Que Deus abençoe você e sua equipe. Sou Maria de Fátima, do bairro Mãe de Deus. Gostaria que você mandasse um grande abraço para os meus filhos. Alex e Alexandre, que moram nos Estados Unidos. E para Adriana e Andressa, que moram no Rio de Janeiro. Mando um abraço para toda a minha família, Procópio e meu esposo, José João. Estou sempre ligada no Balanço Geral. Saulo, você é excelente apresentador. Obrigado, dona Maria de Fátima. Um abraço para a senhora. Obrigado pelo carinho da audiência. Um abraço para os filhos da dona Maria de Fátima. Alex e Alexandre, que estão nos Estados Unidos. Adriana e Andressa, do Rio de Janeiro. Um abraço para a família Procópio e o marido dela, o José João. Todos assistindo o Balanço Geral dos Estados Unidos, do Rio de Janeiro. Família Procópio e o esposo dela. Obrigado, dona Maria de Fátima, aqui de Governador Valadares, do bairro Mãe de Deus. Próxima mensagem. Ei, Saulo, boa tarde. Tudo bem? Tudo bem, dona Maria, esposa do seu Nelson. Manda um abraço para mim, para o Nelson e para todas as pessoas que trabalham aí com você. Sou do bairro Tiradentes. Eu sei, dona Maria, esposa do seu Nelson, que está assistindo o Balanço Geral com um prato de comida na mão. Eu já sei. Ela manda um abraço para todo mundo aqui. Para você também, Lamonia. Não vai falar nada, não? Obrigado, dona Maria. Recebemos o seu abraço. Um abraço também para o seu Nelson, do bairro Tiradentes, aqui em Governador Valadares.